Lucas capítulo 19 diz assim, a partir do verso 1 E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali E chegando Jesus, aquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa E apressando-se, desceu e recebeu com alegria E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa Pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar O que se havia perdido Amém? Tome teu assento em nome de Jesus Queridos, de todas as pessoas De todas as pessoas que foram até Jesus De todas as pessoas que buscaram a Cristo Nenhuma delas foi tão firme E nenhum propósito tão perfeito como Zaqueu Zaqueu é o exemplo mais fiel Pelo qual devemos buscar a Deus A Bíblia conta Que quando Jesus estava em um determinado lugar Uma grande multidão cercava Jesus Pessoas de todas as regiões E com todas as sortes de enfermidades e de problemas Muitos buscavam a Jesus Por causa de uma cura A exemplo de A mulher do fluxo de sangue Que vai até Jesus Em busca de uma cura A exemplo de Jairo Que sai da sua cidade Da sua casa E vai até Jesus Em busca da cura da filha dele A exemplo do centurião Que deixa também o seu lugar E vai até Jesus Em busca da libertação Da cura do seu criado Que ficar em casa No entanto Quando a Bíblia fala A respeito de Zaqueu Nós podemos olhar Para a vida de Zaqueu Como um homem bem sucedido Como um homem que não estava passando Absolutamente nenhum problema Na sua vida Nenhum problema na sua casa Os seus filhos não estavam enfermos A sua mulher também não estava enferma Ele era um homem bem sucedido financeiramente Ele era um homem que morava em uma excelente casa Ele era um homem que tinha fortuna E a Bíblia chega a afirmar Que ele era um homem rico Não o bastante Zaqueu ser um homem rico Diz as escrituras que ele possuía Ou ele ocupava Uma posição de destaque Ele era chefe dos publicanos Ele era um gerente Um homem que tinha reconhecimento Perante o seu Senhor Mas a Bíblia diz queridos Que este homem Ele vai Ele quer Ele deseja Saber quem era Jesus Naquela ocasião O nome de Jesus E a sua fama Percorria Diversos lugares Percorria Diversas aldeias De que um homem Estava operando milagres De que um homem Com suas palavras Mais puras Mais sinceras Tocava o coração Das pessoas Quando este homem Chamado Jesus Falava Os corações Ardiam E as pessoas Podiam ver nele A presença De Deus Este homem Transmitia a paz Que nenhuma Pessoa Foi capaz De experimentar Em outro lugar A exemplo Da mulher Do poço De Jacó Que contempla A glória De Cristo Na sua vida E quando Zaqueu Vai até Jesus Ele não vai Em busca De um milagre Ele não vai Em busca De uma cura Ele não vai Em busca De uma restauração Ele não vai Em busca De a solução Dos seus problemas Porque ele não Tinha problema Mas Zaqueu Ele é o exemplo De alguém Que vai Em busca De Jesus Pela motivação Correta Zaqueu É o exemplo De pessoa Que busca A Jesus Não tendo Ele Nenhum problema Nenhuma Adversidade Zaqueu Tinha No seu coração O desejo Que precisa Ter no nosso coração É o desejo Que tinha No coração De Zaqueu Que falta No coração De muitos Porque a Bíblia Diz Que ele Desejava Ele desejava Ver Quem era Jesus Ele desejava Ter um encontro Com Jesus Ele tinha Sede Em encontrar Jesus Mas saiba Saiba de uma coisa Chegar até Jesus Não era fácil Havia barreiras Havia dificuldades Havia uma multidão Intransponível Havia uma multidão Que apertava A Jesus Que seguia Jesus E não Bastante Esta multidão Ser grande Zaqueu Tinha outro problema Ele era de Baixa estatura Mas este Homem Julgado Pela sociedade Este Homem Tido como Ladrão Ele deseja No coração Aquilo que eu e você Precisamos desejar A partir de hoje Ele deseja Simplesmente Eu quero ver Jesus Eu quero Crer que Zaqueu Na sua Casa Na sua Mansão Com toda Sua estrutura Familiar Sem passar Nenhum problema Eu quero Crer que Ele está Dentro de casa Dizendo Eu quero ver Este homem Eu quero Conhecer Este homem Eu quero Ter um encontro Com ele Eu quero Crer que Quando Zaqueu Está em casa Ele certamente Dizia Quando eu encontrar Este homem Eu vou ter paz Na minha vida Quando eu encontrar Este homem Eu vou ter alegria No meu coração Quando eu encontrar Este homem Eu vou ter contentamento Na minha alma Este homem é capaz De transformar Os meus dias Este homem é capaz De transformar Minha história Este homem é capaz De transformar Minha casa Este homem é capaz De transformar Minha vida Depois que eu vê-lo Eu nunca mais Serei o mesmo Depois que eu encontrá-lo Jamais a minha vida Será a mesma Eu quero Este homem Na minha vida Eu quero Este homem Na minha casa Eu quero Este homem No meu ser É este homem Que eu preciso É dele Que eu preciso É dele Que eu preciso E é até ele Que eu vou Zaqueu sabia O valor De Jesus Zaqueu Não vai até Cristo Interessado Em nada Absolutamente Nada Do que Jesus Podia dar No que concerne Ao sentido Material Ao sentido De saúde Ao sentido Financeiro Ele está Desprovido De qualquer Interesse Sabe porquê? Porque o que Estava no coração De Zaqueu O sentimento Que tinha no coração De Zaqueu Era o sentimento Mais genuíno E totalmente Diferente De todos Os sentimentos Que havia No coração Daquele povo Que preenchia Aquela multidão Aqueles que Estavam na multidão Presta atenção Toda aquela multidão Estava ali Não para ver Jesus Não para ter Jesus Não para buscar Jesus Eles estavam Em busca Do que Jesus Podia fazer Na vida Deles Razão Razão Pela qual O próprio Jesus Quando encontra A multidão Do outro lado Do outro lado Do mar Na outra margem Ele diz assim Vocês estão aqui Jesus dizendo A multidão Não é porque Vocês me amam Vocês não me buscam Porque vocês Me querem Vocês estão Em busca Do pão Que eu multipliquei Trabalhar E não pelo que Perece Mas pelo que Permanece Jesus estava Dizendo em outras Palavras Eu sou o pão Da vida Vocês tem que vir A mim por interesse Em mim mesmo A palavra de Deus Diz no livro De Mateus Capítulo 6 Verso 33 Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas Vão serão acrescentadas Mas somos Como a multidão Mesquinha Que busca Migalhas em Cristo Quando nós Entendemos A visão de Zaqueu Então nós começamos A buscar O próprio Jesus Porque quem tem Jesus Tem tudo Mas este homem Enfrenta As mais Severas Dificuldades Porque talvez Você ache Que pelo fato De Zaqueu Ser rico Seria fácil Ele chegar Até Cristo Não As pessoas Odeavam Ele Porque os Publicanos Cobradores De impostos Eram tidos Como ladrões E eram odiados Pela sociedade Não Bastantes Aquele Seu Publicano A Bíblia Diz que Ele é Chefe Tinha um caminho Pelo qual Jesus Iria passar Isaqueu Ezaquiel conhecendo Muito bem Aquele território Ele imagina Ele vai passar Por ali A multidão Estalar com ele Mas eu vou Me antecipar Eu vou subir Eu vou subir Naquela figueira E quando ele Passar debaixo Dela Eu o verei Eu quero te dizer Uma coisa Nessa noite Com boca de Deus Para tua vida Eu quero que no teu coração Venha nascer O desejo De ver A Cristo Esse desejo Que tinha no coração Diz Aqueu É o mesmo desejo Que precisa Nascer no meu E no teu coração Hoje Eu preciso Ver Jesus Eu preciso Ter um encontro Com ele Então Ezaquiel Ele se Desfaz Ele acaba Se despindo De toda Sua riqueza Ele se Desfaz E acaba Se despindo De todo Seu reconhecimento Humano Porque com certeza Havia um vazio Existencial No seu coração Ei Deixa eu te dizer Uma coisa Zaqueu Morava Na mais Bela casa Quem sabe Mas Jesus Não estava lá Você pode Morar Na melhor Casa Desta cidade Mas se Jesus Não tiver Nessa casa Ela será Uma casa vazia Zaqueu Era rico Mas não era Preenchido Você pode Ser a mulher Mais rica Desta cidade Você pode Ser o homem Mais rico Desta cidade Mas se você Não tiver Se você Não tiver Jesus Então você É vazio Você é vazia E era isso Que Ezaquiel Sentia O vazio Existencial O que ele Não tinha Era contentamento Na alma E eu te pergunto Não é isso Que essa geração Vive? Não é isso Que muitos Milionários Vivem Se dinheiro E sucesso E posições Sociais Produzissem Bem estar Os milionários Não se atiravam Das pontes E dos viadutos Quantos vocês Conheceram Que morreram Que se suicidaram Que tiraram A própria vida O que lhes faltou Saúde Dinheiro Carro Casa Mansões Viagens Nacionais E internacionais Nada disso Pode preencher O vazio Existencial Que tem Cada um De nós Nós só podemos Ser completos Quando nós Temos A plenitude De Deus E a plenitude De Deus É Jesus Então Zaqueu Entende Que ele Precisava De Cristo E eu quero Que você Entenda Você precisa De Jesus Você precisa Dele Você precisa Dele Ao levantar E ao deitar Você precisa Dele Do dormir Ao acordar Nada Podemos fazer Sem ele Aliás O próprio Jesus Diz Sem mim Nada Podeis Fazer Sem mim Nada Podeis Fazer Você jamais Será uma pessoa Feliz Sem Jesus Você jamais Terá contentamento Na alma Sem Jesus Ah mas eu vou Numa balada Numa festa Eu quero te dizer Uma coisa O que balada E festa Produz É uma falsa Sensação De alegria E de contentamento Mas no outro dia A anestesia Passa E o vazio Existencial Está lá Esperando Por aquele Que é do tamanho Do vazio Existencial Do ser humano Então Zaqueu Está agora Numa árvore Esperando Esperando Um homem Que mudaria Sua vida Esperando Um homem Que ele tanto Desejava ver Que ele tanto Desejava encontrar É interessante Notar que Em nenhum momento Zaqueu Chama A Jesus Com palavras Mas ele clama Com o coração Porque muitas vezes Nós podemos falar Muitas coisas Pelas palavras Mas o nosso coração Não reflete Muitas vezes As palavras Que saem Da nossa boca Mas este homem Sem dizer Nenhuma palavra Ele sobe Ele sobe Numa árvore E o seu coração Arde Por Jesus Eu quero te perguntar O teu coração Arde por Cristo Será que o nosso coração Está ardendo Por Jesus Da mesma forma Que o coração De Zaqueu Ardia Então este homem Está em cima De uma figueira brava Na expectativa De que Jesus Passasse por ali Eu quero crer Que ele começa A acompanhar A multidão Vindo E a medida Que esta multidão Se aproxima O coração De Zaqueu Acelera Um homem Que está Literalmente Ansioso Em conhecer A Cristo E em ver E quando Jesus Chega Debaixo Da figueira A Bíblia diz Que Jesus Olha para cima Porque Jesus Olha para onde Você está Para te encontrar E Jesus Quer te encontrar Hoje aqui Na plenitude Jesus Quer olhar Para você E a Bíblia Diz queridos Que é tão lindo A expressão De Cristo Que quando Jesus Chega ali Aquele lugar Olhando para cima Jesus lança Um convite A Zaqueu Dizendo Zaqueu Desce 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 de pressa Porque hoje Ontem não Zaqueu Porque ontem Você ainda estava Apegado As coisas Que você tinha Ontem Zaqueu Você não era o mesmo Mas hoje Ontem não convinha Eu estar Na tua casa Por causa Das motivações Do teu coração Mas a Bíblia Diz Que Jesus Diz Hoje Me convém Entrar Ficar Pousar Na tua casa Zaqueu Recebe Muito mais Do que ele Esperava Zaqueu Recebe Uma surpresa Gloriosa Porque se ontem Jesus Não estava Na casa dele Hoje ele poderia Desfrutar Da presença Mais gloriosa Do inverso Feliz É a casa Que tem A presença De Cristo Feliz É o homem Que tem A presença De Cristo Feliz A mulher Que tem A presença De Cristo Feliz A família Que tem A presença De Cristo Então Jesus Olha e diz Hoje Zaqueu Hoje eu vou Entrar Na tua Casa Hoje eu vou Pousar Na tua Casa Hoje eu Estarei Contigo E a Bíblia Diz que ele Desce E recebe Jesus Com alegria O coração Em outras traduções Com júbilo Ele se prosta Pastor Como é que ele se prosta A Bíblia está dizendo isso A Bíblia diz Que ele levantou-se Se não vejamos E apressando Zaqueu Desceu E recebeu Jesus Com alegria O que vendo Todos murmuravam Dizendo Que entrara Para ser Hóspede De um pecador E Versículo 8 Preste atenção Levantando-se Zaqueu Levantando Peraí Ele desce Então quer dizer Que ele desce Mas ele desce Ele fica em pé E nós Compreendemos aqui Que este homem Ao descer Ele se prostra Você sabe O que está faltando Em mim Você Se prostrar Zaqueu Ele se prostra Diante De Cristo Reconhecendo A soberania De Cristo Reconhecendo O senhorio De Jesus Ele se Prosta Porque ele não Consegue Ficar de pé Diante De tamanha Presença De tamanha Glória Ele está Prostrado Literalmente Aos pés De Cristo Que possamos Nos prostrar Como Zaqueu Esse homem Se prostra Com desejo De mudança De vida Se não Vejamos Zaqueu E levantando-se Zaqueu Disse ao senhor Senhor Eis que eu dou Aos pobres Metade Dos meus Bens Esse homem Entende Que mais Valioso Do que ele Do que ele Possuía Em dinheiro Era o Jesus Que ele encontrou Ele entende Que a glória De Deus Acaba tocando O seu coração E perceba Que este Encontro Com Jesus Foi Transformador Para a vida De Zaqueu Deixa eu te dizer Uma coisa Queridos Aqueles que Dizem Que falam Que tem uma vida Com Cristo Mas ainda Não corrigiu As suas rotas É que quer dizer Que Jesus Está ausente Na sua vida Este homem Zaqueu Ele diz Eis que eu dou Aos pobres Metade Dos meus Bens E se Alguma coisa Eu defraudei Alguém Eu restituo Eu devolvo Quatro vezes Mais Ele está dizendo Senhor A minha vida Foi tão impactada Com a tua presença Com a tua glória Que eu quero Corrigir Os meus erros Queridos O encontro Com Jesus Ele nos leva A corrigir Todos os erros Da nossa vida Ou pelo menos Querer corrigir O verdadeiro Encontro Com Cristo Nos leva A uma mudança De atitude O verdadeiro Encontro Com Jesus Nos leva A uma mudança De vida Tem muita gente Que diz Ter Jesus Mas a mudança De vida Ainda não Existiu Na sua vida E no seu coração É por isso Que Jesus Em sua palavra Ele menciona A profecia De Isaías Bem Profetizou Isaías A vosso respeito Este povo Me honra Com seus lábios Mas o seu coração Está longe De mim Num caso De Isaqueu É o contrário Este Isaqueu Me honra Com seus lábios E o seu coração Arde por mim No meu carro No fundo Tem uma frase É inútil Ter Deus Na boca E o mundo No coração Existem muitas pessoas Que embora Pronunciem o nome De Cristo Que embora Fala de Deus Para lá De Deus Para cá De Jesus Isso De Jesus É aquilo Mas as suas ações As suas condutas As suas motivações Revelam Revelam De verdade Quem Está dominando A vida dele Eu quero te dizer Uma coisa Jesus hoje Quer entrar Na tua vida Mudar tua história Mudar tua família Assim como mudou A vida de Isaqueu Então Isaqueu diz Eu restituo As pessoas Que eu defraudei Quatro vezes mais Olha que transformação Na vida de um homem Em apenas um encontro Se no primeiro encontro Aconteceu isso Imagine em cada encontro Porque em todos os dias Nós temos um encontro Diferente com Jesus Talvez você entrou Aqui triste Ou talvez Lá na sua casa Em certos momentos Da sua vida Você entra no seu quarto Para chorar Talvez em certos momentos Você encontra Angústia Na sua alma E você tem até vontade De desistir Da própria vida Eu quero te dizer Uma coisa Jesus quer te Preencher hoje Ele quer ter Ele quer te dar alegria Ele diz Vinte a mim Todos que estão Cansados Oprimidos Sobrecarregados E eu Eu Jesus Vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrarei Descanso Para as vossas almas Não foi isso Porventura Que Zaqueu encontrou? Não foi Quem sabe Esta palavra Que Zaqueu ouviu? Não estava Porventura Zaqueu Oprimido Sobrecarregado E angustiado E foi até Cristo E recebeu Refrigério E paz Na sua alma Não Estamos Diante de uma geração E de um século Onde as pessoas Estão depressivas E angustiadas Buscando paz Alegria E regozijo Nas coisas Deste mundo E quanto mais Se busca Menos se tem Porque eu quero te dizer Que o endereço Da alegria Se chama Jesus O endereço Do contentamento Se chama Se chama Jesus Ele é a fonte Ele é a única Fonte de alegria Ele é a única Fonte de paz Ele é a única Fonte de bênção Ele é a única Fonte de descanso Você pode viajar Você pode caminhar Você pode ganhar Os maiores presentes Mas nada Será fonte De vida Para você Só Jesus Te completa Minha irmã Só Jesus Te completa Minha irmã Só Jesus Te completa Minha jovem Só Jesus Te completa Meu jovem Você pode ser Bilionário Trilionário Você pode fazer As viagens Que você quiser Ter tudo Que você quiser Mas se você Não tiver Jesus Você não tem Nada Então Jesus Ao ouvir isso De Zaqueu Disse Disse-lhe Pois Jesus Hoje veio Salvação A esta casa Jesus está dizendo Para Zaqueu Hoje chegou Salvação Na tua vida Zaqueu Hoje eu cheguei Na tua vida Zaqueu Hoje chegou Salvação A esta casa Pois também este É filho De Abraão Porque eu vim Buscar Eu vim O filho do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Talvez você Se encontra Perdida E perdido Em tantas Coisas deste mundo Sem encontrar Alegria Descanso E refrigério Mas eu quero Te dizer uma coisa Hoje Jesus Pode mudar A tua vida Para sempre Mas você Precisa ir Até ele Como Zaqueu Foi Lá no salmo 91 Nós vamos Ouvir o salmista Dizer Nós vamos Ouvir aquele salmo Lá no finalzinho Onde está escrito Que o senhor Nos tirará Da nossa Angústia E nos livrará É ele O senhor Jesus Todo poderoso Que nos traz A verdadeira Paz E alegria E acima de tudo A salvação Um dia Nós contemplaremos A sua glória E o seu poder Você entrou Aqui nessa noite Você me ouve Me ver nessa noite Nesse instante E o passo Que você vai dar Para Jesus Hoje Não adianta Você correr Não adianta Você buscar Alegria E contentamento Nas coisas Desta vida Não há Sucesso No mundo No mundo Que justifica O vazio Existencial Ou que preencha O vazio Existencial Você foi Trazida Aqui Hoje Para aprender E ouvir Que só Em Cristo Encontramos Esta fonte De vida Lembra Que o próprio Jesus disse Para a mulher Do poço de Jacó Mulher Tu vai beber Da água Física E tu vai Voltar A ter sede Mas aquele Que beber Da água Que eu lhe der Este Nunca mais Terá sede Porque a água Que eu lhe dou Se faz Dentro Não do lado De fora O mundo te oferece Muitas coisas Do lado de fora Jesus te oferece Coisas aí Do lado De dentro De você Ele diz Se fará Nele Dentro dele Uma fonte A jorrar Para a vida Eterna Eu quero te dizer Que quando Jesus Entrar na tua vida Haverá um fluir De dentro Para fora E você sentirá A graça dele A glória dele E tudo Se fará Novo Aleluia É ele Quem vai preencher Este vazio Existencial Mudar tua vida E ainda Vai te salvar Se você Hoje Deseja Cristo Comece A buscar Ele Corra Como um Jaquel Enfrente As dificuldades Como o Jaquel Faça tudo Por ele Porque dele Por ele Para ele São todas As coisas Você não Precisa Do mundo Você precisa Do céu Você precisa De Jesus Só ele Pode mudar A tua vida A tua casa E tua família Amém Receba Esta palavra No teu coração A tua vida Não Deu